Eu gostava de continuar esta conversa com vocês, mas na verdade, quando reservei, fiz uma reserva aí do nosso confessionário, fiz uma reserva para três. Portanto, se calhar é melhor deixarmos entrar mais uma convidada. O que é que lhe parece? Quer dizer, para meio? Não. Fica no meio. É melhor ficar a meio. Olha, Inês, então, que tal aqui, zomba? Correu bem. Correu bem, afinal estava a se vir. Pronto, mas eu não estava a ver a parte daquilo disso, estava muito nervoso, porque pode perder uma pessoa que ele sabe que não perde, mas pode ficar afastada. Agora, só um dia, quando chegar cá fora e olhar para as imagens, é que vais chegar à conclusão se sim ou não esse pessoalita ia se para ao seu lado dançou naquela noite. Só aí é que vai ter certeza. É terrível, não é? Quando está na casa, não saber. Estou tranquila, Tereza. Que é também uma kizomba, o que é uma kizomba, não é? Claro. Ou não foi uma kizomba que dançaram, pô, não? Ah, pô, não foi um slow, já me estou a lembrar. Não foi? Ah, Vânia, ajuda-me lá que estou... Qual era a música? Foi só instrumental, Tereza, já não sei. Ah, era aquela que eu gosto muito da única, da mulher única e que se dança muito agarradinho. Não era, Vânia? Era, era só instrumental, mas era... Era um instrumental, pois, pois. Foi, mas foi giro. Isto, na verdade, dançar ou não dançar não é questão, pô, não, Inês. Não, isso não entrou. Não tem importância nenhuma. Quando eles jantavam, você cantava. Dizia, eu sou e serei coração, coração sem dona. No entanto, eu não canto muito mal. Andava para casa fora, eu sou e serei. Por quê? Estava com o peito apertado, com medo que, será que o Hugo se tivesse agarrado à perna da franga? Não, não é isso, Tereza. Estava nervosa, estava ansiosa. Com o quê? Com aquilo que se pudesse estar a passar lá dentro. Andou o jantar deles todo em brasa, com medo que eles se andassem a churrascar um ao outro. Será que andaram? Não sei, Tereza, mas acho que não. Ele está a olhar para si, pode olhar para ele. O que tu achas? Acho que não. Achas? Acho que não. Olha que está com aquele tico-to-pezinho que isso não promete grande coisa. Mas isso eu dou sempre, Tereza. É o tico-to-pezinho. Hugo, a Inês recusou um jantar com o Bruno, é verdade, e você não recusou o jantar com a Vânia e ela não gostou. Estava mais interessado na comida, eu já fiz esta pergunta. Mais interessado na comida ou na companhia? Na comida. Eu vou-lhe ser sincero, eu estive a um ponto de dizer que não ao jantar, porque saberia que esta semana ia ser complicado. Sabe, porque esta coisa da vida é sempre assim, a gente fica a um ponto e tchuc. Porque vocês passaram a noite a fazer tchim-tchim, tchim-tchim. O que é que a Inês fazia? Tchan-tchan-tchan-tchan. Verdade, Inês? Vânia, disse, a Inês é que vai de vela, quem vai ficar na cama dela sou eu. Diz isso, Tereza. Diz, querida. Quer que a Inês... Jantar. Olha, eu fiquei na dúvida, quer que a Inês saia ou acha que a cama da Inês é que é jeitosa? Ah, Inês é a situação? Sim. Para o Hugo e para o quarto, Tereza. Ah, era? Sim. Ah, não era, dava tudo, era só o local do crime. Sim, o livro era dos meninos, brincar. Eu joguei que ia juntar o útil ao agradável, porque assim ficava, livrava-se. Não, ficou eu e o Pedro. Livrava-se de uma expulsão, não é? E ao mesmo tempo, ganhava um novo lugar na casa, já quentinho, com os pés quentinhos. Está bem, Tereza. Não? Está bem, Tereza. Sim, Tereza. Bom, a velhuga, a velha perguntou-lhe, estás apaixonado? Você respondeu. Isso é uma palavra muito forte, porque apaixonado, perdidamente apaixonado, não estou.